Fala galera, e aí beleza? Espero que sim. E aqui é o Lulhocker trazendo pra vocês mais uma parte de Final Fantasy 7. Diretamente de onde paramos. Beleza, diretamente de onde paramos. Eita carai. Então vamos prosseguindo com o game aqui, né? Será que esses caras não vão querer falar comigo? É, eles não falam comigo. E então vamos encontrá-las no... Não, eu vou subir mais um andar. Cadê o elevador dessa bosta? Não lembro mais onde que tá. Vamos ver aqui, tem umas... Umas celas, mas não tem ninguém aqui. Beleza. Eu fiquei de encontrar as meninas lá no 16º andar. Ah, é só por escada, né? Beleza. Porra. Muito bem, então... Caralho, como é que entra lá? Ah, é por trás aqui. Mas primeiro eu vou subir no próximo andar. Pra ver o que que pega lá. Ah, foi por aqui que o viadinho, ó... Passou. Beleza, só falta mais um andar. Eu acho, né? Acho que são 69 andares. É, o último andar. Vamos ver. Eu não quero saber, velho. Quero ver o que tem aqui. Ah, não dá. Acho que eu tenho que encontrar elas lá. E subir. Que merda. Ah, velho. Beleza, vamos descer, então. E descer mais um. Encontrar as meninazinhas. Elas estão no elevador. Ué. Ué. Cadê? Ué, velho. Estou confuso agora. Agora estou confuso. Será que é o outro elevador? Vamos ver aqui. Ué, velho. Ah. Tinha que usar isso aqui. Puxo. Como foi? Opa. Ué, cadê a hérice? O que é isso? Eita que lá vem a história. Eita que lá vem. A limitação gráfica é um bagulho de louco, né? A limitação gráfica é um bagulho de louco, né? Como eu sou corajoso. Uma hérice, né, mano? Ué, mas e aí? Ah, é só pra ver onde eles estão? Ó. Ih, mano. Ih, caralho. Ih, sujou. Que vacio, foi mal, Claude. Hamilei. Que brecha que eu sei com Claude. Que vacio. 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 E aí? E aí, Tiva, você tá brava? É difícil Vamos ver se o Baird tá suavão Agora vamos ver o bichano, né? E aí, vem? Você é muito chato Olha, ele tá dormindo Beleza A gente dorme Não tem outro jeito, né? Essa musiquinha me lembra do Chrono Trigger Tem um somzinho lá que é assim Nossa, o maluco tá dormindo no chão ali, você tá me tirando, velho A porta tá aberta Vamos acordar o Tifa aqui Acorda o Tifa Ih, mano, alguém veio aqui Alguém fez bosta Ué, velho Mas não dá pra Tem que ir sozinho Sozinho mesmo Ih, não dá pra passar aqui Ué, não dá pra passar, velho Ele não sai dali Vamos acordar o Tifa Vamos acordar o Tifa, então Vamos ver se dá agora Vai lá, porra Caralho, todo mundo precisa ir lá olhar pra ver que tem alguma coisa errada, né? Beleza Vamos aí, meninas Nossa, velho Deu ruim Eita Velho, olha que bizarro Eu voltei só pra falar isso Que tem um bicho aqui muito escroto Que deixa os caras tudo desmaião, velho E parece que magia não funciona Ah, funciona Funcionou Beleza, então Nossa, que esquisita Uma musiquinha esquisita Nossa Ixi, a parada ali, ó E aí, Reds E aí, Reds Vamos lá, então Então vamos lá Bom, tem um save point aqui Então galera Esse vídeo Ele vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe, né? Clique em gostei Favorita o vídeo Se gostou mais ainda Se inscreve no canal E se não gostou Foda-se Clique em não gostei Que é todo o seu direito Opa Mas dessa forma Você me ajuda muito Na avaliação do vídeo E na divulgação do canal Então beleza galera Valeu Falou E até mais